Uhul, uhul, uhul Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Uhul, uhul, uhul Venha, venha, venha E tome shot Segura que é diferente, dois lados Tipo, tipo, tipo Olha aí, Garcia Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito e o mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no camaré Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito e o mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no camaré Tem um bestia dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, não levo bra-bra-bra E quando isso me...